E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC E o vídeo de hoje é uma coisa bem legal e interessante que eu vou mostrar para vocês Isso aqui, mas afinal, o que seria isso? Ah, são as novas canecas da STEC, muito legais, bonitas e interessantes mesmo Vocês vão começar a conferir essas canecas em close, em detalhes agora Para vocês verem a caneca do Goku, aqui lutando contra o Bills do filme Batalha Contra os Deuses Esse aqui é um desenho que eu mesmo fiz, é um desenho que eu desenhei lá no Photoshop Eu já até mostrei aqui no canal, fiz um curso ensinando como que faz esses tipos de pintura Esse estilo de cabelo, que é esse desenho aqui dessa caneca, é o que a gente tem aqui no folder Esse pôster aqui do canal da STEC, que eu peguei essa arte que eu fiz e imprimi em lona Quem fez essas canecas maravilhosas para nós foi a nossa amiga e parceira A loja de figurines e miniaturas Saloon Mania Se você está em São Paulo, faça uma visita à loja, a Galeria R Monteiro 77, loja 3 E se você não está em São Paulo ou não pode visitar a loja Acesse o Instagram para conferir a análise das fotos dos produtos, das figurines Acesse o site para ver os catálogos e novidades e o Facebook para conferir tudo o que rola por lá E também o Foursquare se você estiver passando na região para ver toda a estrutura Vocês estão vendo aí os detalhes do contato da Saloon Mania E essa é a caneca muito bonita e legal aqui da STEC, olha só que interessante Que é a que vai enfeitar, ficar aqui no cenário e não só enfeitar, mas como eu vou usar Então temos aqui duas canecas da STEC, porém essa aqui do Dragon Ball Que é uma caneca mais geral, porque a outra é bem específica, tem o logo da STEC Mas essa aqui que também tem uma ilustração muito bonita e interessante aqui Um acabamento muito bem feito, uma pintura, uma impressão extremamente confiável, de grande qualidade Essa caneca poderá ser sua Estamos começando agora alguns sorteios aqui no canal da STEC Temos outras coisas aqui planejadas, mas que por enquanto é surpresa Porém o primeiro sorteio oficial aqui do canal da STEC será essa caneca aqui do Dragon Ball Que ela vai vir embaladinha, bonitinha, na caixinha para você com tudo que você tem direito Nós vamos enviar e fazer a postagem da caneca E como que você pode ganhar essa incrível caneca tão bonita? É simples, basta deixar aí nos comentários a sugestão para um vídeo ou uma série aqui no canal Então sugira um vídeo e uma série aqui para o canal e compartilhe o vídeo no Facebook E aí chame seus amigos para curtir sua resposta, para eles também compartilharem o vídeo A sugestão que tiver o maior número de curtidas vai levar essa caneca, a gente vai entrar em contato E nós ainda vamos fazer realmente essa série, esse vídeo com o tema sugerido Dando os créditos ao vencedor E nós vamos revelar quem ganhou lá para o dia 15 de dezembro Então você tem tempo aí para pensar em uma sugestão bem legal de vídeo Deixar aqui nos comentários participar que nós vamos produzir, vamos acreditar E você vai ganhar essa linda caneca aqui tão interessante que é exclusiva Você não vai encontrar essa caneca em outros lugares porque é uma arte nossa Isso aqui é o desenho do folder, existe esse pôster do Dragon Ball Porém não nesse estilo de arte que eu fiz aqui para essa caneca E teremos muitos outros sorteios Então você participe, não perca tempo para esse sorteio entre muitas coisas Que virão ainda mais quando nós lançarmos o EAD, que está para sair mesmo Então é isso aí turma, participe aqui do sorteio do canal da Estec E a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal deixando seu like maroto Curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais Qualquer dúvida ou sugestão, no caso desse vídeo é para deixar a sugestão de vídeo Mas nos outros também, deixe aqui nos comentários que nós sempre responderemos a todos E não esqueça de assinar aquele sininho maroto no celular Para receber e não perder nossos vídeos, afinal o YouTube não está enviando os vídeos a todos E não deixe de visitar os contatos e passar na nossa grande parceira amiga A loja de figuras e miniatura Saluli E aqui nessa ostentação de canecas eu me despeço Muito obrigado a todos por tudo, que agora tenho que tomar muito chá e água com gás aqui nessas canecas Não, nessa aqui eu não vou tomar nada, porque essa aqui está limpinha e vai assim para vocês Mas essa aqui eu vou usar bastante Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e eu fui!